E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, tamo bora lá assistir o vídeo. O MEC até travou, eu vim pra destravar, esse é o NEO, aqui é sem problema. Ô NEO, não adianta, você não tem química nessa arena. É verdade, hoje o seu ciclo se encerra, porque o NEO é Sante V, arte da guerra. Toma no cu, porque sua rima enverra, mineiro acima do céu, WM, abaixo da terra. É o que você vai fazer, te matando e continuando só por lazer. Um salve pro Ferreira, um salve pro mineiro, hoje cê tá ferrado porque eu sou o ferreiro. Você é um ferreiro, pode parar, não aliado, mas siga aqui mandando meu verso improvisado. Tô embaixo da terra, o verso não enguiça, cuidado onde cê pisa, eu virei areia movediça. Então é melhor ficar esperto, eu sou a bota de água, o cacto no deserto. Você pode ser a areia movediça, eu não me afogo nesse mundo, eu sempre cobro por justiça. Você cobro por justiça, eu tô sem malícia, pego o microfone e grito foda-se a polícia. É sobre o deserto, encontrei o oásis e a paz do meu exército, é o hip-hop e essas bases. É verdade que quem tem promessa não morre, protestar com medo é fácil, mas você corre. Agora eu vou falar que pra mim tu é um vacilão, quero ver tu gritar isso na frente do batalhão. Na frente do batalhão, não era aliado, ninguém que eu faça isso pra que eu saia ferrado. Por isso eu já tô se empreendendo, o MC que mais paga de resistência, quando vem é o que já sai correndo. Na verdade eu não pago de resistência, eu sou a resistência, se é fragança eu sou a extensa. Eu sou a resistência, mas não falo que eu sou isso, só com a troca de olhar eles sentem meu compromisso. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho rapaziada, deixe nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Full HD, obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho rapaziada. Deixa o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Música 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 Música